Estamos iniciando mais um Ban de Eleições 2012, o Ban de Eleições desde maio, traz todos aqueles que concorrem à Prefeitura de Belo Horizonte nessas eleições municipais. Para completar esse ciclo, ainda teremos mais o candidato Tadeu Martins, que virá na próxima semana, mas para completar, para ajudar a completar esse ciclo, tem aqui Alfredo Flister, que é candidato do PHS Alfredo Flister, que é dentista, funcionário público, professor, e que se oferece pela primeira vez para concorrer ao cargo de Prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Humanista da Solidariedade. Conosco para essa conversa, Teodomiro Braga, diretor de comunicação do Grupo Bandeirantes em Minas, e Luiz Fernando Rocha, coordenador e âncora da rádio Band News FM. Quem faz a primeira pergunta é Teodomiro Braga. Candidato, o senhor disse que conhece boa parte das mazelas da rede municipal, da administração municipal de Belo Horizonte, por ter trabalhado durante mais de 30 anos na rede pública de saúde. Quais são essas mazelas que o senhor identificou na administração pública nesses 30 anos? Eu posso citar várias. A primeira delas é a questão da consultoria. São várias consultorias, uma em cima da outra, sem aplicar nada. Consultoria, paga e não aplica. A segunda mazela que eu posso identificar é a mazela de contratar muita gente terceirizada. Na questão da terceirização, por exemplo, um órgão como o meu, que tinha 200 e poucos funcionários, com seis jornalistas para publicar um boletim. O senhor trabalhava onde só para que as pessoas possam... Beneficência da Prefeitura, que agora foi extinta. Nós todos fomos relocados para a Secretaria de Saúde. Em determinada oportunidade, eu pude exercer um cargo executivo dentro da Prefeitura, que foi o primeiro diretor de saúde da região do Barreiro, chamado Distrito Sanitário. Diretor de Distrito Sanitário, quando Pimenta era o prefeito. Eu fui implantador desse distrito. E identifiquei também o seguinte, todos os seus projetos, tudo que você tentava fazer e levava a Secretaria para resolver, era engavetado. O prefeito, talvez, a função do secretário é ter uma mesa muito grande para engavetar bastante projetos. Porque dentro da Prefeitura, nós temos um pessoal competente, principalmente na minha área, que eu conheço bem, eu sei, tenho certeza que na área de educação também, competente para elaborar bons planos para a Prefeitura. Só que é muito mais fácil contratar consultoria, ou não sei porquê, tanta consultoria, sendo que não aplica absolutamente nada dessa consultoria. O candidato, a Prefeitura de uma cidade como Belo Horizonte, 2 milhões e tantos mil habitantes, é um organismo complexo, é um organismo que tem muitas ramificações. E uma das críticas que a Prefeitura recebe é que essas ramificações acabam agregando muitos cargos de confiança, cargos que seriam, de acordo com a visão de alguns críticos, desnecessários. O senhor acha que a Prefeitura consegue, um prefeito consegue administrar uma cidade como Belo Horizonte, com menos cargos, com menos diretorias, menos secretarias, menos autarquias trabalhando? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta que a Prefeitura é uma máquina inchada, ela precisa ser reestruturada. A reestruturação da Prefeitura tem que passar por vários níveis. Eu vou destacar duas coisas muito importantes para ser reestruturada. A Secretaria de Meio Ambiente sempre foi um órgão de segundo escalão. Ela nunca foi um órgão consultivo, nunca foi um órgão que administrasse alguma coisa. Quatro anos passa o secretário sem ser recebido pelo prefeito. Na minha proposta, tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Governo serão prioridades. Elas vão determinar a condução da nossa política. E eu acredito que nós temos que reestruturar a Prefeitura e utilizar o nosso quadro interno. Preparar os nossos funcionários, que aqueles que já formaram, entraram lá como baixo escalão, hoje são formados em cursos superiores, têm competência de fazer. Não precisa contratar ninguém de fora. Nós temos que valorizar o nosso funcionário. Quando o senhor fala da Prefeitura e ainda falando sobre inchaço de máquina, tamanho de máquina, o senhor está há 30 anos na Prefeitura. O senhor observa que houve uma evolução no sentido de aumentar-se a máquina pública, ou a máquina pública já vem há muito tempo aumentada e inchada? Olha, eu acho que ultimamente tem se aumentado demais, né? A quantidade de secretarias, eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas por volta de 60 secretarias, quase todo mundo é secretário. É secretário de administração regional, é secretário. É um absurdo. Outro dia eu estava conversando com o secretário de administração regional, passado, já passou, ele confessou, 47 diretorias que ele tinha, como com secretaria. São nove administrações regionais, cada uma com 47 diretorias. Cada diretoria com três gerentes, gerente um, dois e três. Imagina isso no meio ambiente. O diretor de meio ambiente, mais três gerentes, o gerente para poda da grama, o gerente para aguar a árvore, o gerente para que mais? Para que tanto gerente? Eu não entendo assim, não. Eu entendo que tem que enxugar a máquina, eu entendo que tem que colocar um pessoal competente e parar com esse negócio de emparelhamento, esse negócio de trazer porque é filiado ao partido. Isso é que tem que acabar. Eu fiquei abismado e acho que todos vocês ficaram. Quando viram falar que 900 cargos vão ser dispensados porque o PT parou de apoiar o... Saiu da composição com o candidato Márcio Lacerda. Para mim é um absurdo. Eu tive a oportunidade de sentar isso no debate. Eu fui pego de surpresa. Eu não acreditava que existisse tanto cargo comissionado assim. Candidato, no debate da Bante que o senhor mencionou há pouco, o senhor rechaçou com veemência aquela acusação de que a sua candidatura é laranja do Márcio Lacerda. Eu gostaria que o senhor escarecesse melhor a posição entre o seu partido PHS e a administração municipal. Porque o PHS, até antes da definição do quadro eleitoral, apoiava a administração Márcio Lacerda. A imprensa chegou a noticiar que o PHS iria apoiar a reeleição do Márcio Lacerda. E em junho, a juventude do PHS anunciou apoio à candidatura do Márcio Lacerda. Qual que é a verdadeira posição do PHS, o seu partido, em relação à administração municipal e à candidatura do Márcio Lacerda? É, nós entendíamos que das candidaturas postas, né, nós tínhamos um candidato do PV, Délio Malheiros, nós tínhamos um candidato do PTB, Eros Biondini. Nós tínhamos uma gama de candidatos onde a gente achava que tinha uma representação significativa para Belo Horizonte. Várias, várias, várias matizes para Belo Horizonte. A partir do momento que houve um rompimento entre o PT e o PSB, por causa de mesquinharia de cargo de vereador, dois cargas a mais, dois cargas a menos, e quem sempre falou que nunca seria candidato, já na última eleição não quis ser candidato, aceitou ser candidato desde que tivesse duas boletas, que é a Dilma e o Lula viessem aqui, apoiar, ele aceitaria? Da vez anterior ele não aceitou, da vez anterior nós fomos contra o Márcio Lacerda. Nós lançamos um vice, que foi o Eros Biondini, na chapa do Leonardo Quintão. Nós temos legitimidade para reivindicar a Prefeitura, sim, uma vez que nós não concordamos com esse quadro que está aí. O quadro agora passou a ser nacional. Nós avaliamos e falamos assim, nós temos que trazer essa discussão de novo para Belo Horizonte. Nós temos que dar alguma opção ao cidadão para votar em outro tipo de candidato, que não seja os dois que estão aí, porque ficou prebiscitário. Então, nós estamos colocando com a terceira via, uma vez que os outros partidos também, que estão disputando a eleição, são de extrema alguma coisa. Então, nós achamos que um partido mais de centro, talvez desse uma opção melhor para o eleitor. Então, essa foi a motivação? Não houve nenhum tipo de jogada de bastidor para que o PHS saísse candidato e não apoiasse o Lacerda no primeiro turno? Não. Para enfraquecer uma candidatura bipolarizada? Não. O que aconteceu foi exatamente... Nós reunimos, faltando dois dias para definir, reunimos novamente a direção do partido. Para surpresa minha, eu fui escolhido para ser o candidato, mas, assim, definido que iríamos ter candidato, já estávamos definidos. Por quê? Precisávamos dar uma opção nova e trazer de novo a discussão para a cidade. A discussão é para a cidade. Ninguém vai governar isso aqui, não. Quem vai governar isso aqui é o prefeito eleito. Que seja eu, que seja o outro qualquer, mas ele vai governar e ele não vai depender de padrinho, de muleta. Ele tem que decidir sozinho, ele não vai ficar ligando para a presidência da República. Eu posso fazer isso, não posso fazer isso. Ele tem que ter autonomia para poder governar. É nesse sentido que o PHS achou que seria melhor nessa candidato. Falando um pouco do seu partido do PHS, o seu partido já teve o deputado estadual Fred Costa, o deputado federal Eros Biondini, e faziam parte das fileiras do seu partido. Tanto um quanto o outro, hoje já não fazem mais parte do PHS. Está havendo um enfraquecimento do PHS, uma mudança. Para onde vai o Partido Humanista da Solidariedade? É, o PHS é um partido um pouco diferente dos outros. O PHS tem por premissa de não proibir ninguém de sair. Quer sair, pode sair. No caso do Eros Biondini, para nós sim, foi uma perda valiosa. Mas foi uma briga entre, uma discussão entre dois dirigentes, duas pessoas importantes, que também, que era o Miguel Martini, que era presidente do partido, e o Eros Biondini. Tiveram uma discussão, chegaram à conclusão que não dava para conviver mais. O Eros queria sair a deputado federal e o Martini também achou que não era o momento, que ele tinha que ser estadual. E ele, então, optou por sair. Eu fui intermediário dessa questão toda. Achei que o Eros sair, para nós, foi muito ruim. O Eros é um grande quadro. No caso do Fred Costa, não. Pelo contrário, no caso do Fred Costa, nós até já chamamos o Fred Costa para sair. Porque um é desobediente, não reza na cartilha do partido, não em nenhuma questão partidária, ele cumpre todos os seus deveres partidários. Mas consegue, nos bastidores, minar as condições do partido. Nós tivemos um vereador com 12.500 votos, por causa do Fred Costa. O líder, no entanto, foi Sérgio Fernando. Que tinha 3 mil e poucos votos. Por que o partido optou em colocar o líder menos votado do que o outro? Alguma coisa tinha por aí, não é? Então, o Fred agora se encantou pela ecologia. Tive a oportunidade de falar. Não sei se ele fez um curso de extensão, algum curso de ecologia. E se encantou pela ecologia. Foi para o Partido Ecológico Nacional. Apesar de ter, nos bastidores, ele ter escutado que ele tentou ir para o outro partido. Mas não foi aceito. Nós liberamos, não tem problema nenhum. O partido vai formar, vai formar novamente uma chapa boa, vai eleger de novo dois ou três deputados estaduais. Quais que são as propostas do partido para a feitura de Belo Horizonte? Olha, nós estamos fechando as nossas propostas. Mas as propostas iniciais são, na educação e na saúde, nós entendemos que na educação nós temos que dar um... Não vou querer usar essa palavra choque, que essa palavra já começou a ser banalizada. Nós temos que fazer uma reestruturação na educação. Porque quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de educação. Quando nós falamos de prevenção na saúde, nós estamos falando de educação. Tudo passa pela educação. No nosso entendimento, eu que já fui professor muitos anos, sou dentista, trabalho na área de saúde, eu entendo que a educação, por mais que o eleitor fale que a saúde é que vai mal, a saúde é que vai mal, nós entendemos que essa saúde só vai ficar boa o dia que o nosso cidadão for bem educado. Com relação à educação, o senhor tem alguma crítica a propostas levadas a termo como a escola plural, que acabou não indo em frente, mas que já foi uma base da discussão da educação da prefeitura, ou a criação das unidades de ensino, das unidades municipais de ensino das UMEI. Como é que o senhor vê essa realidade hoje da educação municipal em Belo Horizonte? Olha, nós passamos por um período negro, na verdade foi negro. Eu tirei meu filho da escola municipal. Eu, que tinha orgulho... Qual que foi o período? Nessa época que o Patruzio implantou a escola plural. Além de implantar a escola plural, ele manteve os professores em greve, quer dizer, ele não dialogou com os professores durante quatro ou cinco meses. Um absurdo. Quem passou pelos sindicatos professores, foi advogado dos sindicatos professores, não recebeu uma sequer vez. Quem recebeu foi Luiz Dulce, alguma coisa assim. Mas ele, como prefeito, não recebeu professores uma sequer vez. Ele implantou essa escola plural e, no debate, ele falou que se rendeu, foi errado ele ter feito aquilo. Foi muito errado, porque trouxe um indivíduo de fora, da Espanha, para lançar uma escola que a realidade da Europa é outra. A nossa realidade é uma, a da Europa é outra, completamente diferente. Obrigado. Obrigado.